Olá pessoal, e não é que eu tô fazendo mais um vídeo, nem eu tô acreditando que essa constância nesse canal aqui tá ficando boa. A pessoa tá no segundo vídeo, já tá falando constância. Pois bem, deixa eu ficar feliz se eu tô fazendo o segundo vídeo. Vamos falar hoje, como vocês já devem ter visto no título do vídeo sobre... de onde vem o tal do visagismo? É pra comer? Pois é. Visagismo. Essa palavra que muita gente confunde com paisagismo, ela vem do francês. E a primeira vez que a gente ouve falar dessa palavra, que a gente ouve falar de visagismo, é através de Fernand Albrecht, em 1937. Só que o bichinho não deixou muito registro sobre o assunto, sabe? O que a gente sabe sobre o assunto é que ele trabalhava com beleza e ele tava meio de saco cheio de fazer todo mundo igual, decidir muito a moda e ele começou a pesquisar uma forma, um jeito, uma técnica de fazer uma personalização da imagem. Como assim? De não deixar todo mundo igual. De respeitar a individualidade da pessoa e valorizar o que aquela pessoa tem de melhor. Ao invés de simplesmente deixar todas iguais às divas do cinema, que era o que tava acontecendo na época, né? Quando vem o boom do cinema, a mulherada fica louca. A mulherada fica bem louca. E aí elas querem ficar iguaizinhas às divas do cinema. Pois é, elas querem ficar iguais às divas do cinema e a gente começa a perder essa personalização, essa individualidade da beleza e começa-se a padronizar tudo. Ou seja, deixar tudo meio igual. E o Fernando de Albreu, ele começa a estudar uma forma disso não acontecer. Só que o bichinho não deixou muito registro. O que a gente sabe sobre o assunto é que ele usou, pra falar dessas técnicas que ele usava, o termo visagisme, que é uma palavra derivada de visage, que significa rosto em francês. Pois bem, tô dando uma colada aqui, ó, nesse livro. Inclusive, indicação de leitura de visagismo é esse aqui, ó. Visagismo integrado, harmonia, identidade, estilo e beleza do Philip Raul. Eu diria que é a bíblia do visagista. Isso aqui a gente tem que começar a ler. Inclusive, se você não sabe nada de visagismo, ó, pega a dica, anota, é da editora Senac. E se você não sabe, quem é ex-aluno ou aluno do Senac tem 50% de desconto pra comprar qualquer livro da editora Senac, meu bem. É só você usar o seu login e senha lá no site do Senac, no site da editora, que o desconto entra automaticamente. Stephanie, eu posso falar que eu sou aluno ou ex-aluno do Senac lá na Saraiva, lá na Liberar Cultura? Não, eles não vão te dar o desconto. O desconto é só pra compra direto na editora. Se você estiver com dúvida, lida em algum Senac, ou dá uma passadinha no Senac que eles te ajudam, tá? Então, 50% de desconto, não tem nem desculpa pra você não ler esse livro. Pois é. Senac, me patrocina pra falar, editora Senac, me patrocina pra falar da editora, por favor? Queria ser patrocinada, mas não sou, sou só uma rata de livraria mesmo. Pois bem. E aí, o que acontece? O Fernando de Albre, ele não deixou bibliografia, ele não deixou texto escrito, ele não deixou nada. Nada que a gente pudesse entender. Olha, ele fazia assim, olha, ele fazia assado. O que a gente sabe é que ele usava algumas técnicas pra personalizar a imagem. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos em 1989, uma outra pessoa, um outro francês, o Claudio Julliard, ele criou um instituto, agora eu tô falando do meu caderno de visagismo, porque eu não lembro de cabeça essas informações, gente. Ele criou um centro de visagismo. Porém, ele também não contextualizou alguns conceitos. E até onde eu sei, eu não sei se ele já mudou até o momento isso ou não, não sei como tá, porque eu não fiz curso no instituto dele. Mas, até onde eu sei, onde estão minhas pesquisas, ele baseia a leitura da pessoa no comportamento dela, e não só nas linhas do rosto. Pois bem. E aí, chega o senhor Felipe Raul. Mais ou menos em 2002, eu vou confirmar a data, gente, eu adoro história, mas eu tenho um problema com data, é, em 2002. Em 2002, o CTB, que é o Centro de Tecnologia em Beleza do Senac, eles viram que o Felipe Raul, gente, o Felipe Raul, aquele lá que fazia o programa da TV Cultura, o A Mão Livre de Desenho, sabe? Pois é, eles viram que o Felipe entendia muito de linguagem visual, que ele entendia de composição, de harmonia, de estética, e de como fazer o quadro transmitir aquilo que ele tava querendo, e ele falava muito sobre desenho nesse programa. Inclusive, ele acabou de lançar um livro sobre isso, quer ver? Acabou de lançar, não, deixa eu até ver, eu comprei, e eu não sei nem de que ano que é, 2017, é, recente. Ele relançou o livro A Mão Livre, que é sobre desenho. Também é editora Senac, hein? Tem desconto. Tem desconto. Pois é. E aí, o que acontece? Eles encomendaram com o Felipe um trabalho que falasse sobre visagismo, sobre a interpretação do rosto, sobre como montar uma imagem personalizada para o cliente de beleza. O que é cliente de beleza? Maquiador, cabeleireiro, designer de sobrancelha, designer de cílios, designer de sobrancelha, já falei, né? Designer de sobrancelha e todo mundo que mexe com beleza. O Felipe nunca tinha ouvido falar nesse termo, e aí ele se pôs a estudar. Estudou, 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 e aí ele contextualizou, ele criou a teoria e o método dele de visagismo. E a partir daí, outros profissionais, outras pessoas começaram a estudar o conceito também e trazer outras ideias sobre o tema. Eu me formei com o Felipe em 2015, eu fui beber na fonte, entender o que era visagismo e fui fazer o curso com o Felipe. Afinal, os únicos livros disponíveis na época sobre o assunto eram dele. Então, de quem que eu ia fazer o curso? O curso dele, né? Pois bem. E aí, de lá pra cá, né, isso foi em 2015, tem várias outras pessoas falando do assunto, estão se estudando sobre o assunto, ou seja, a gente tá evoluindo os conceitos, o que faz parte do processo, né? Felipe Raulow é o precursor do visagismo no Brasil, eu diria que ele é o pai do visagismo aqui no Brasil. E aí tem outras pessoas estudando sobre o assunto, desenvolvendo outras coisas, inclusive, para quem não sabe, já existe uma pesquisa científica sobre o visagismo através da USP. Não vou lembrar o nome da pesquisadora agora, mas é uma mulher, o que é maravilhoso. E, então, o negócio, ele tá se expandindo. Por que que a gente ainda sabe tão pouco sobre o assunto? E até tem algumas pessoas que confundem o que é visagismo, pra que funciona, pra que serve, e alguns profissionais, inclusive, que usam o nome, mas não usam, de fato, a técnica. Porque é um estudo muito recente. A gente não fez nem 100 anos desse estudo ainda. Então, ele é um estudo muito, muito, muito recente, que a gente ainda tá estudando, ainda tá desenvolvendo, ainda estamos se criando técnicas e métodos sobre esse assunto, e é por isso que, às vezes, o assunto se perde, vai pra um lado, vai pro outro, e aí acaba dependendo muito da escola, ou de quem você estuda, e o método que você segue pra aplicar o visagismo. Eu sou apaixonada por visagismo. Por quê? Porque o visagismo, ele mudou muito a minha forma de enxergar a cliente e trabalhar a cliente. Vou te dar um exemplo. Eu costumo usar muito visagismo com noiva. Quando você se torna visagista, é muito comum, é muito natural que você veja visagismo em tudo. Então, a cliente nem te pediu uma consultoria, nem nada, mas você já tá ali analisando ela. Faz parte, né? O que eu posso fazer? Pois bem, mas nas minhas consultorias com noiva, no meu trabalho com noiva, quando a noiva chega pro teste, eu costumo fazer meio rosto da noiva, exatamente a referência que ela me pediu. Exatamente. Ela traz uma foto, eu vou replicar a foto certinho. E o outro lado, eu costumo fazer usando as técnicas de visagismo. Então, eu pergunto pra cliente, o que você quer transmitir com a sua imagem? Como você vai se sentir no dia do seu casamento? Que elogios você gostaria de receber no seu casamento? Aí ela me fala, eu quero parecer uma princesa romântica da Disney, quero que as pessoas falem que eu tô maravilhosa, que eu tô suave, que eu tô romântica, que eu tô leve. E aí, eu faço do meu lado, da minha sugestão, uma maquiagem que no rosto dela, transmita exatamente o que ela me pediu. E sabe o que acontece? 98% das noivas acabam escolhendo o lado que eu fiz, a minha sugestão, e não a referência que ela me trouxe. Por quê? Cada rosto é um rosto. Quando a cliente te traz uma foto, ela não quer que você copie a foto no rosto dela. E é o que a gente acaba fazendo por não ter conhecimento, muitas vezes. O que ela quer é se sentir da mesma forma quando ela vê a imagem. Então, quando ela te traz uma foto de uma mulher que parece forte, empoderada, poderosa, ela quer se sentir forte, empoderada e poderosa. Mas, se eu replicar a mesma maquiagem, não necessariamente trará esse efeito. Por quê? Porque o rosto dela já traz uma mensagem. O rosto dela já traz informações que são diferentes do rosto da modelo ou da pessoa que foi fotografada ali. Então, o meu papel é olhar porque essa cliente já traz mais de informação no rosto dela e, a partir daí, criar essa imagem para ela que transmita força, poder e empoderamento, por exemplo. E é assim que eu consigo fazer com que a minha cliente se sinta maravilhosa diante do espelho e eu receba um UAU! Era isso que eu queria! Por quê? Porque eu não estou falando sobre técnicas de maquiagem. Eu estou falando sobre como essa pessoa se sente usando essa maquiagem e se olhando no espelho e o que as pessoas ao redor vão falar e interpretar a partir do momento que vê-la com a construção dessa imagem. Faz sentido? A hora que você entender um pouquinho de onde vem o visagismo, como ele surge, que ele ainda está engatinhando e se construindo e crescendo, está na hora de você compartilhar isso com alguém, né? Já falei que quando vocês compartilham, assistem, curtam, comentam, me incentiva a continuar fazendo. Fiquei um tempão aqui no vácuo sem nada nesse YouTube, sem nada colocado aqui. Quero continuar, mas preciso do seu apoio para isso, combinado? Então curte, compartilha, comenta, me dá sua sugestão para falar mais sobre esse assunto. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, me segue por lá, que eu também estou falando bastante desse assunto nessas redes, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!